Esse lado aqui mesmo Caramba, deve ser um bicho grande Pra fazer um barulho desse Vem não Vem Ai caramba Vai pra vida Ai caramba Vai Bora Matamos mais um Tem outro Errou Ai caramba Acabou Acabou Hum Tem mais um ali Forte Oxe Vai se abaixar Bauzinho Mais um Não Tem mais um ali Dois 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 Ah Aquele bicho lá Giratório Pega Pega ele agora Caramba Queima 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 Deita Deita Atrás da casa Tem um baú Aqui Baú É ótimo Tem alguma coisa aqui Acho que eu passei Acho que eu passei só É ta aqui de baú Mais É pra cá mesmo Mais Mais Boa Mais loot Tem alguma coisa pra cá? Não Tem saída não Tem passagem não Então Com certeza é pra cá mesmo Deita Isso é tudo que você tem? Bora Baú Boa Ta cheio viu Ta cheio viu Deita também Usar esse mesmo Gosto de ajudantes É uma arma que eu uso muito né? Então Vou ficar usando esse mod nela Tem mais coisa aqui? É Tem Vou tirar essa pra lá Acho que não tem nada ali Então Bora seguir o rumo Hum Tem uma instalação a frente Vamo lá Será que já é entrada já? Do setor primário? Dá pra abrir? Não Pode subir? Não Bora Tem nada embaixo Ah Ah tá ali a passagem Eu posso pular aqui né? Será que tem alguma coisa aqui? Uma volta aqui né? Vai que tem alguma coisa Tem vários nadas Devia ter pulado né? Nada ali Ferro carbonizado Bora simbora Bora Bora Opa Beleza então Bora continuar Chamar aqui as criancinhas Pra me ajudar Setor primário Boa chegamos As coisas aqui pra quebrar As coisas aqui pra quebrar Bora O monólito em cima da gente Ah não, é embaixo Beleza Tem aquele save aqui Posso Bora Exploro o setor Tem um negócio ali no meio Vamo aqui na direita Ver se encontra alguma coisa Opa, uma sala Tem uma porta ali Tem uma porta ali Oxe, não tem física Talvez abra Oxe Olha lá, pega lá, pega lá Oxe, não é inimigo não? O que é isso? Oi Oxe Quer papo? Eu hein? Caramba Tem uma chave né É É Tem que encontrar a chave É isso Caramba É o que? Caramba Pega Caramba que massa Puxa, que cura vida Talvez ele não morra 9 Oxi! Não morre não Caramba, o bicho é bizarro É... Tá explorado aqui, ver se encontrou alguma coisa E aqui na parte de cima Caixa de munição Gravação Beleza, a gravação disse que o monólito parece ser... Alguns acreditam que são de extraterrestres Enquanto outros afirmam que São de uma civilização muito mais antiga Do que a gente conhece O cara que gravou a... Fez a gravação Ele disse que fez um dicionário E tá reconhecendo os padrões Legal Tem alguma coisa aqui pra nós? Bora continuar explorando aqui Beleza então Vamos lá pra outra dimensão Vamos lá pra outra dimensão Ver se a gente encontra alguma coisa Olha lá Talvez as coisas funcionem Por exemplo aquela porta né Buca a olha lá Cisabotos um... Caramba Aula médica É Ah, entendi agora A gente tem que ativar e encontrar o local pra quebrar, né? Entendi agora Talvez a chave e o fusível estejam aqui embaixo Pegar esse aqui logo Poder ir monstro ali? Não, pressão Tá, eu vou entrar aqui logo, ver se tem alguma coisa aqui Tem um baú Boa Esse sonho vem da raiz Caramba Ah, tá ali o bichão Ah, beleza, achei o local que a gente tem que destruir A gente vai ter que ativar e vir pra cá, né? Beleza Volto já, compadre Ah Ah Tá ali, boa Vê se tem alguma coisa aqui pra gente Opa Já vi um negócio raro ali Boa Como é que vai? Vai passar tipo cima, eu acho Ixi, logo dois? É Pode ser por aqui Não E aqui Outra chave também Outra chave também Tem nada aqui Tem um computador aqui também que não funciona Não Nada aqui Quartão de acesso, né? Tem que encontrar também Mais itens ali É Tem que achar um monte de coisa, hein? É Então Bora começar, né? Tchau 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 Quebra, 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 quebra Nice Beleza Conseguimos passar mais uma passagem, né? Tem alguma coisa aqui pra nós? Poeira de frenese Nada por aqui Vê se encontrou alguma passagem aqui pra nós Banheiro Tem um item ali Tem um item ali Como é que eu vou entrar ali? Nasce Legal, 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 boa Encontramos chave Chave de manutenção do setor primário Beleza Gravação Dr. Yurik Harsgaard Juno 7 Beleza O cara que fez a Pesquisa Disse que Esses monólogos, esses fragmentos São Uma espécie de Chave para teletransporte Ele disse que pode usar isso para ajudar Nossa Nosso caminho, né? Como ser humano E talvez tenhamos que mudar Reescrever tudo o que a gente Descobriu sobre o que é o universo Muito massa isso Beleza, consegui a chave Agora temos que encontrar o local Para botar a chave Marroi Opa, tem mais que eu pra cá? Agora Onde é que eu coloco essa chave? Essa é pra cá Essa porta aqui, né? Não, essa não Essa aqui, ó Essa aqui, ó Tem alguma coisa aqui pra nós Nada por aqui Ali tá trancada Pode ser que Deia para abrir aqui, né? Não, não Não dá para abrir ali Mais uma criança aqui Ver se encontrou mais um fusível Tá, tem outro Negócio aqui para a gente destruir Caixa de munição E outra gravação E outra gravação Beleza, a gravação disse que Eles começaram já os testes, né? Com algumas pessoas E criaram alguns setores Os setores 1 e 2 Ou, os setores 2 e 3 Falharam Mas o criador dos fragmentos, né? Disse que isso realmente iria acontecer Então O cara que Tá fazendo a pesquisa O cara da gravação Disse que Era um Um sacrifício Que a humanidade Deveria fazer Bora lá, bora lá Opa, tem um computador aqui É... 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 Tchau.